Olá pessoas, tudo bem com vocês? Mais uma vez estou aqui com vocês no dedinho de prosa com convidados altamente especiais. Estamos aqui hoje para conversar com o Anderson, conhecido como Intruderson, com o Gilberto, conhecido como o Giba e a Vivian, conhecida como a Vivi. Hoje nós vamos estar aqui pessoas falando sobre a vida do motoclubismo, isso, a vida do motoclubismo, quebrar tabus, quebrar paradigmas e mostrar para vocês que é um hobby muito, muito saudável e muito benéfico à sociedade. Mas antes de começar com essa conversa gostosa, não deixe de se inscrever, curtir, comentar e compartilhar. Então estamos aqui, vamos começar com o Intruderson, conhecido no motoclube como Intruderson. Essa linda conversa maravilhosa e gostosa. Intruderson, de onde vem esse nome? Ih, esse nome, esse nome aí vem desde 2008. Você sabe que a gente comprou uma intruderzinha, que hoje ela é do Giba, né, essa intruderzinha. Foi a primeira motinha depois de um longo tempo aí sem andar de moto. Eu falei, vou comprar uma motinha, acabei comprando uma intruderzinha sem conhecer. Aí comecei a pesquisar, é moto custo, né, moto para customizar. Aí comecei a procurar no Google lá, né, se tem acessório e tal, não sei o que. Acabei achando o fórum motoscustom.com.br. Do meu amigo Jovi lá, um abraço aí, Jovi. E para se cadastrar lá, tinha que, né, fazer aquele primeiro cadastro, né. Aí eu falei, pô, que nome que eu coloco, que nome que eu coloco. Aí eu falei, pô, vou juntar a intruder com o Anderson. Aí ficou intruderson. Então essa é a origem do nome. É, fez uma conjunção de nome. Continuando um pouquinho aqui com o intruderson, depois vocês vão saber a história do Giba, da Vivi, como que tudo começou. Mas essa ideia de motoscustom, motoclubismo, comprar moto... Como foi tudo isso? De onde surgiu essa vontade de entrar no motoclube, de entrar numa irmandade de pessoas que tenham a mesma paixão por moto? Na verdade, a intruder foi comprada, mas não com esse intuito, né. Não tinha intuito nenhum de participar de motoclube, de motogrupo, de nada. Nem mais nada. Não, não. Só foi para trabalhar mesmo. É... A intruder foi até curioso, por quê? Eu falei assim, ah, eu fiquei muito tempo sem andar de moto, né, só andando de carro e estava trabalhando de carro. Aí eu falei, ah, vou comprar uma motinha que economiza mais, né, tal. Aí a motinha que eu pensei, a primeira foi uma bis, né. Aí eu falei, ah, vou comprar uma bis, né, que é uma motinha pequena para trabalhar. Para trabalhar e para trabalhar. Aí eu falei, ah, vou comprar uma bis. Aí fui lá... E quem você não comprou? Aí fui lá na Santa Ronda, né, Ronda? Fui lá, fiz os planos de financiamento e a Ronda meio que empurrou com a barriga, não aprovou a ficha, aí eu deixei para lá, não... Acabei meio que desistindo. Aí um dia eu estava andando ali pelo centro de São Vicente, aí por acaso eu passei em frente à Suzuki, que na época era o Casarão Motos, que já fechou, não tem mais. Aí eu... E tinha uma intruder na porta, né. Aí eu comecei a olhar assim, pô, essa motinha aí é até que é legalzinha, é baixinha, né, tal. Dá para encarar essa motinha aí. Foi amor à primeira vez. Isso, é isso que eu falava. É, aí eu entrei sem pretensão, só para perguntar o preço. Entrei lá, fui muito bem atendido, inclusive quem me atendeu lá, não sei se ele vai ver esse vídeo, foi o vendedor Wadilson, lá no Casarão, na época. Perguntei preço, tal, financiamento. Aí ele falou assim, ó, se você quiser fazer uma simulação, você deixa o seu CPF aí, né, aí a gente passa a ficha, se aprovar, aí depois eu... Aí eu fui lá, deixei o CPF, né, não preenchi nada, deixei só o CPF e vim embora. Isso aí era de manhã, aí eu estou à tarde lá, estou trabalhando, aí o Adilson me ligou, ó. É o seguinte, está aprovada a tua ficha aqui. Pode vir pegar ela. E se você quiser vir buscar a moto, você vem aqui assinar a papelada e tudo. Aí eu falei, mas como assim? Já está aprovado? Não, está aprovado. Mas não querendo te cortar, mas já te cortando, eu sei que você também me contaram que a sua esposa não te motivou muito a comprar uma bis. Por quê? Sim, 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 porque ela, sei lá, não gostava de isso. Ela te disse uma coisa, não foi? Mas assim, você quer que ela tire habilitação de moto e carro, mas para a bis ela não ia tirar. É, porque a bis não é considerada moto, né? Perdoe aí, mas... Porque a bis, ela... Ela não... Você não consegue pilotar ela como se fosse uma moto mesmo, né? Ela é semi-automática, não tem embreagem, né? Então, para quem vai começar, é mais complicado. Depois, quando você pega uma moto de verdade, você fica meio perdido. Certo. Então, a sua aprovação foi feita, você pegou a Intruder, né? Sim. E aí, como foi a aceitação entre você e a sua esposa? A aceitação foi boa. É? Foi boa. Levou ela para dar uma voltinha lá no primeiro, no segundo dia. Gostou da motinha, estilo retrô, né? Estilo retrô. Estilo retrô, a motinha. E você, Giba? Como você entrou nessa vida de moto? Cara, comigo foi uma doideira muito grande. Eu tinha pavor de moto, não andava de moto. Não pegava nem carona. Nem carona de moto. Achava um absurdo. E por aí vai, entendeu? Eu trabalhava... Trabalhei na Cozipa, né? Na antiga Cozipa. Às vezes, chegava a perder o horário e o meu cunhado... Não, eu te levo de moto lá, sobe aí. Eu falei, não, pelo amor de Deus. Eu pegava um táxi, ia de táxi, mas não ia de moto. Eu tinha pavor, não gostava, eu tinha medo. Tinha medo de andar de moto, né? Aí, num belo dia, um conhecido tinha uma FIM. Uma conhecida, né? Quem lembra da FIM? FIM, FIM. Fim da cilindrada, né? Monto boa, monto boa, viu? Ele tinha comprado ela, acho que uns três, quatro meses. Aí, quis passar ela pra frente. Porque ele fez umas viagens. Também ele não conhecia esse estilo curso. Aí, ele gostou tanto que ele já queria pegar uma maior. Pra poder viajar pra mais longe, etc. Ele falou que eu queria ficar com a moto, né? Eu, a princípio, não quis ficar com a moto. Porque eu falei, eu não sei andar de moto, não sei o que. Ele falou, não, eu paguei quatro prestação aí. Nem precisa me devolver as quatro. Tu assume o carnê e tu fica com a moto. Aí, a dona Vivi aqui, me incentivando pra ficar com a moto. Aí, pega a moto. A intenção era, a gente pega a moto, paga ela. Mais pra frente, a gente vende e compra um carro. E compra um carro. A intenção era essa. Eu conheço essas intenções. A intenção era muito boa, né? Sim, ótimo, ótimo. Tanto é que ele tinha habilitação só de carro. Ele não tirou a de moto na época. Aí, ele foi obrigado a ter que tirar. A intenção foi tão boa até o momento que eu sentei na moto, né? Aí, mudou totalmente a intenção do carro, né? O vento na cara, não foi? É, o vento na cara. Na verdade, demorou um pouco esse vento aí, porque... Ela ficava lá na garagem de casa. E eu sentava na moto e ficava empurrando ela com o pé. Se empoderava. Empurrando ela com o pé, porque eu não sabia ligar. Eu tinha medo. E ele se empoderava do jeito dele. Aí, me deram umas dicas lá, como é que funcionava pra ligar a moto. Mas, tinha que tomar cuidado pra não acelerar muito, porque, né? E eu ficava no meu quintal, gente. O meu quintal é pequeno. Aí, comecei a me dar na tia de ligar a moto aí. Com ela só ligada, eu empurrando com o pé. E fui... Caramba, que gostoso, meu. Isso aqui tá muito bom, né, cara? Isso aqui tá muito bom, meu. Ó, legal. Aí, ela falava assim... A Vivi falava pra mim assim... Poxa, né? Vai tirar uma carta, não sei o quê. Porque, às vezes, a gente perde algum esquema que o pessoal fazia. E ia todo mundo de carro ou de moto? Eu e ela de ônibus. Eu e ela de ônibus. Ou de táxi. Ou de táxi, né? Não, naquela época nem tinha Uber. Foi em 2008. Era o Corujinha que tinha. Tava saindo. É, o Corujinha. E a pessoa chegava lá, já tava comendo. E depois chegava ela lá na metade da festa, né? Era tenebroso. Era tenebroso, né? Aí, ela me incentivou. Desmotivante, né? Mas a intenção da moto era só pra esses deslocamentos, né? A intenção de verdade na moto foi, de imediato, uma que ele tinha medo. A intenção era... Ah, era só pra fazer a troca mesmo. Fazer a troca no futuro. Mais pra frente. Mas aí, quando mudou de ideia, começou a andar... Mas aí, o futuro, o que aconteceu? Ele foi mandado embora da Cozipa, na época, né? Ele trabalhava. E aí, a gente até comprou um carro, mas a gente já começou a gostar da moto. E todo mundo, quando havia aquele estilo da moto, achava que era a moto. E a gente virava. Cara, o pessoal parava... Era muito legal. Eu parava cafinho, o pessoal olhava assim, é uma Harley. Eu falei, meu Deus do céu, é uma Harley. Muito legal. E é muito interessante essas histórias aí que eu me lembro até hoje, porque assim... O meu primeiro... Tirei a carta, né? Vou resumir aqui. Tirei a carta de moto, passei, graças a Deus. Passei na primeira, tudo direitinho. E às vezes eu saía no portão de casa, uns horas da noite, olhava assim, não vem carro, não vem ninguém. Aí eu subia na moto, já tinha habilitação, né? Mas queria treinar. E eu andava à noite na minha rua. Fazia curva, né? Brincava de velotrol. É, brincava de velotrol ali na quadra ali. Aí chegou num belo dia, ainda tava praticando na rua, hein? Chegou num belo dia de 31 de dezembro, eu ia trabalhar. Eu perdi o ônibus da Cozipa. Virada de ano. Perdi o ônibus virada de ano. E meu chefe tinha falado, você vem porque eu vou chegar tarde. Eu falei, não, pode ficar tranquilo, chefe. Eu venho. Eu vou. A responsabilidade era dele. É, a responsabilidade era minha, né? Comandar o turno e tudo mais. Rapaz, eu perdi, Fefinha, o ônibus da Cozipa. E agora? Aí nós tava na casa da minha irmã, lá no Itararé. E eu moro aqui em São Vicente, no Jóque, né? Eu consegui pegar uma pirô de lotação pra vir pra casa. E todo mundo preocupado. Eu falei, gente, eu vou ter que ir de moto. Não tem jeito. Não tem jeito. Foi por nível espontânea, pressão. Pressão. Cheguei em casa, olhei pra aquela moto na garagem e falei, vai ter que ser hoje. Não tem como, gente. Eu não posso faltar no serviço. Eu não consigo o carro. Não ligava pra táxi. Ninguém respondia. Dia 31 de dezembro. Ah, não conseguia. É uma briga, né? Virada de ano. Moral da história. Peguei os documentos, coloquei no bolso, dobrei meu joelho, pedi a Deus, Senhor me proteja. Parecia que eu ia fazer uma viagem, cara. E aí São Vicente pra Cubatão. São Vicente pra Cubatão. Ah, mas pensando bem, você até é como se fosse uma viagem. Porque você ia pegar a época da temporada. Sim. Sim, praticamente numa viagem. Abriu o tanque de combustível, olhei, tinha combustível. Falei, será que dá pra ir daqui até Cubatão? Eu vou encher o tanque. Parei no posto, mandei encher o tanque da moto, rapaz. Olha, uma moto de 250 cilindrados, a praia de São Vicente é Cubatão. Enche o tanque. O cara encheu lá, opa, aí deu. Nossa, ele vai até... Acho que dá pra ir até lá, né? Só pra quem não conhece a distância de São Vicente pra Cubatão, Giba, deve ter o quê? Uns 20 quilômetros? Mais ou menos, 20 quilômetros. Não espalha, não espalha. Não precisa saber disso. É só pra ter noção, né? Mas você sabe que esse negócio de tanque, eu acho que é medo de todo calor de moto. Sim, claro. Porque até hoje... Olha, eu já tenho a minha carta já há um tempo. Até hoje eu pergunto pro meu marido, olha, tá com um terço. Dá pra ir até Santos? Pois. São quantos quilômetros daqui? Quando você ia, era 17. Eu perguntava se um terço dava. Então, agora imagine eu, dia 31 de dezembro, acabar a gasolina indo pra Cubatão. Já era, né? Ia ficar perdido no meio do caminho. Ia ficar feio. Moral da história. Peguei o telefone, abasteci a moto, liguei, ai, meu senhor, me guia até lá no meu serviço e fui. O caminho eu sabia porque... Vivi, eu te ligo quando chegar. Foi isso mesmo. Tinha 380 e pouca ligação no meu celular, cara, quando eu cheguei lá no serviço. Aí... Chorando, com medo. Todo mundo chorando, com medo, minha mãe preocupada. Ai, meu filho nunca dirigiu ontem, ainda foi da noite, mas tudo bem. Você sabe o que era pior ainda? É. As operadoras não funcionavam bem nessa época. Tá, menino. Você que não chega, eu quis ter mensagem naquele celular, né? Moral da história, deixei a moto lá no serviço. No dia seguinte pra vir embora, eu com vergonha, esperei todos os ônibus da cozinha pra saírem. Saírem, que era aquela fila enorme, né? Aquela fila, eu lá no bebedouro, a barriga enchendo d'água lá. É, pra ninguém saber o que eu tava lá. Você chegou no outro ano, não foi isso, aí você virou o ano lá no bebedouro. Nossa, virei, eu trabalhei no dia 31. Aí, com todos os ônibus do aéreo da usina, não tinha mais ninguém, eu fui lá no estacionamento, liguei a moto, eu sabia o caminho de volta, né? Aí, fui abrir o tanque, hein, pra saber, nossa, tá cheio ainda. Tava cheio o tanque ainda. E cheguei, foi meu primeiro, digamos assim, viagem de moto, de São Vicente pra Cubatão. Uma viagem, né? Então, você já estreou na rodovia. Estreiei na rodovia. Virada de ano. Virada de ano. Com medo, né, com medo. Já foi no modo hard logo. Já. A primeira. É isso aí, é isso aí, tem que começar no modo hard. E aí, assim, cara, foi muito gostoso, né? Aí, cheguei no serviço, liguei, olha, já tô aqui, tá tudo bem, graças a Deus, tá tudo tranquilo. Tô vivo, mãe. Tô vivo. Tô vivo. Cheguei, todo mundo, graças a Deus. Nossa, pai, hoje eu lembro disso. Aí, você nasci de novo. É uma história muito legal, né? Nasci de novo. Comecei o ano e nasci de novo. E a respeito do motociclismo, que você tinha me perguntado, quando comecei a andar de moto, essas coisas todas assim, né? É assim, eu tinha uns amigos em comum, que já tinha uma moto, inclusive, que tinha vendido pra mim. E a gente começava a fazer uns passeiozinhos por aqui e tinha uns passeios por São Paulo. E comecei a subir pra São Paulo com ele, né? Só com a turma, né? Então, eu ia pra lá, viajava, tinha um pessoal de outro motoclube por aqui e comecei uma passear com o pessoal e aí virou. Aí, tamo na estrada até hoje, né? A gente tinha curiosidade de saber o que que era, como que era. E a Vivi, demorou quanto tempo pra sentar na garupa desse doido? Não muito tempo, não. Não muito tempo. É outra coisa, né? Essa era corajosa. Essa era corajosa. Essa, gente, essa ama. Essa é a sensação da primeira vez de andar na garupa. Ah, uma delícia. Ela esqueceu até os planos dos projetos da moto. Muito gostosa mesmo. Nossa, e a facilidade, a rapidez. Ai, nossa. E eu vou falar uma coisa pra vocês, eu devo muito a ela, viu? Porque tem, eu teve alguns passeios, até hoje, assim, né? Que às vezes eu falava, não vou não, não sei o que. Ela que me incentiva, pô, caramba, vamos, não sei o que, blá, 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 entendeu? Ela me incentiva muito nessa parte. Dó a alavancada. Ela dá aquela alavancada, né? E aí a gente, vambora, vai. Aí a gente pega e vai, entendeu? Alguns passeios foram realmente com os amigos, e alguns foram com ela, né? O mais longe que eu tive com ela foi Paraty. Que nós fomos pra Paraty, eu e ela. Obrigada pra mim. Obrigada, pra mim não. Não, fomos pra Paraty de moto, foi muito, muito legal. Dizem que é muito bonito. Nós saímos de Paraty colocando a capa de chuva, porque já estava chovendo, e aquela nuvem, ela fez questão de vir acompanhando, lavando a nossa alma de Paraty até o Jockey Club em São Vicente. Aquela nuvem, ela veio acompanhando de Paraty até o Jockey Club em São Vicente. Gente, muita chuva. Mas foi, lembrando que foi uma viagem pra Paraty que foi cancelada três vezes, que a gente comprou pelo Groupon na época, a Carrena Tinha. Groupon, né? Nossa, compramos, e não dava certo, e não dava certo. Aí na última, que foi no feriado de novembro, feriado de novembro do dia 15, a gente conseguiu ir. Aí saímos daqui, pegamos chuva num pouquinho. Pra ir, pegamos um pouquinho a coisa de chuva. Mas na volta, na volta foi tenso. A volta foi tão tenso que eu paramos em São Sebastião, cheguei numa padaria, falei pra menina assim, por favor, me vê um café gelado e uma cueca quente. Ela não entendia. Falei, não, ela vai encontrar, me vê um café quente, esquece a cueca. Mas foi. Bom, essa foi o início da introdução da moto na vida de vocês. O Intruderson, ele já andou de moto em outras ocasiões, muito antes do motoclubismo, que a esposa me contou, a esposa dele me contou. Então, mas, voltando aqui, motoclube. Eu sei que o Anderson, ele participou, fez parte do clube do Uno. É. E com relação ao clube do Uno e motoclubismo, você associa o clube do Uno com a sua entrada ao motoclube? Não, acho que não. Ou foi uma coisa assim que aconteceu, esporádica, aconteceu? É porque, é assim, sempre quando a gente compra um veículo, a gente procura o proprietário também que tenha o igual, né? O igual, é. Aí também foi, na época eu achei esse clube do Uno, que a gente estava aí no Rio de Janeiro, em Macaé. E era também um fórum, né? Similar ao motoclubismo. O motoclubismo. É, só que era só relacionado ao Uno. Na época eu tinha um uninho, né? Aí a gente chegou até num encontro lá na Lagoa, no Rio de Janeiro, lá. Pra conhecer o pessoal do... Só que era uma pegada, assim, diferente, né? Eles faziam churrasco em estacionamento, né? Eles combinaram em estacionamento, eles vinham com a churrasqueira, que era a mesma coisa. Cada um levava o que é bebê e tal, não sei o quê. E ficava... O que a gente conversa de moto hoje, a gente conversava de Uno lá. Ah, eu tenho um acessório tal, eu tenho uma roda, eu tenho... Olha, gente, assim como tem assuntos de moto, tem muito assunto, Uno também tem. Porque o Uno, além de ser um carro, ele é uma jamanta. Ele é uma carreta. É, um carrinho guerreiro, né? É, um carro guerreiro, entendeu? É um intruder da vida. Sim, então, mas voltando ao motoclubismo, você pertence, além do Motos Custom, você conheceu que o Motos Custom, pessoal, ele é uma irmandade, onde tem pessoas que têm gosto em comum pelo motoclubismo e pelo mototurismo, né? Tem o motogrupo, mototurismo e o motoclubismo. Então, pessoas que gostam de andar de moto, gostam de passear de moto, e tem uma coisa que vocês em casa muitas vezes não sabem, a irmandade Motos Custom e os motoclubes em geral, eles fazem muitas campanhas solidárias, tá? Além do Motos Custom, Anderson, intruderson, como veio, como você caiu no vírus? Porque o vírus é o motoclube onde você está no momento, desde quando? Desde 2009. 2009, né? 2009. Não, foi 2009. 2009. Eu acho muito, mas tudo bem. Não, 2009. 2008 foi quando a gente foi, se não me engano, foi no passeio de 15 de novembro, foi o primeiro passeio de, não, pra Ubatuba. Ah, tá, não, nosso batismo. Foi pra Ubatuba o primeiro passeio com os motoclubes, porque eu comprei a Intruder em setembro de 2008, aí comecei aquela pesquisa, de pesquisar acessório e isso e aquilo, aí eu achei o fórum do Motos Custom e comecei a entrar, olhar, ler muito aquele fórum e achei uma sessão de passeios e viagens na época, né? É, Motocustin. E na época o pessoal estava organizando esse passeio pra Ubatuba. Aí, como eu não conhecia muito de moto, eu via que o pessoal tinha muita viragem e tal, e não sei o quê, e eu falei... E eu me interessei, né? Falei, pô, agora que eu já tô nesse negócio aí, vou, né? Vamos passear. Vamos lá, vamos vai dentro. Vamos passear. Aí, aí coloquei uma mensagem, ah, eu tenho uma Intruder, eu posso participar e tal, não sei o quê. E todo mundo, não, vamos embora e tal, não sei o quê. Falei, ah, então... Aí eu falei pra ela, vamos num passeio aí. Aí já, o pessoal estava reservando pousada lá e já fizemos a reserva já, tudo, tudo certinho. E foi aí, desse passeio em diante, que a gente começou a conhecer o pessoal do Motocustin, né? Que, na verdade, naquela época, praticamente ninguém fazia parte de grupo nenhum. Era só, o grupo realmente era só do fórum. Só do fórum do Motocustin. Só do fórum do Motocustin. E nesse meio já tinha brasão de algum outro motoclube? Tinha, né? Tinha, na verdade, praticamente quase não tinha brasão. Falava-se, mas não tinha brasão assim, em evidência, não tinha ainda. Entendi, mas não duvido, são de outros motocustin. Não, na verdade, a maioria não tinha brasão nenhum, muitos não tinham nem colete. Quem tinha colete não tinha nada. Entendi. Aí começou uma época, até surgiu alguns brasões da Irmandade, né? Que eles só foram montar uma Irmandade, Motocustin. Aí surgiu alguns brasões dessa Irmandade. Aí depois, com o tempo, o pessoal foi criando, o fórum foi aumentando, foi entrando mais gente, e foram criando-se os grupos, né? Que tem, até hoje tem o Viajeiros, tinha o Carpenday, Carpenday, na época. É, acho que esse era o mais antigo, né, Carpenday. Tinha o Maisum, e não era Maisum antes, ele acho que era um outro nome, se eu não me engano. Então, aí surgiu o vírus também, que iniciativa do Magrão e do Vini, né? E aí foi meio que assim, o pessoal foi meio que se dividindo em brasões, mas a Irmandade continuava lá, porque era uma Irmandade de, começou na verdade a unir os brasões, né? Fez um pouco do vírus, um pouco do Viajeiros, Carpenday, e foi juntando mais um. Então, continuou um bom tempo o pessoal se reunindo para fazer ações sociais, fazer passeios, né? E cada um que se identificava com um grupo, com um brasão, o pessoal ia entrando, né? Certo, mas o Motoclube, né, ou o Motogrupo, o Mototurismo, ele é um grupo de pessoas que para você entrar você tem que receber um convite. Sim, sim. E esse convite você recebeu? Sim, recebemos o convite para entrar, recebemos o convite lá do Caruso. Um abração, Carusão, para você. É, nosso padrinho é o Caruso. Nosso padrinho, o Carusão. Caruso é o nosso padrinho, que sempre foi o anjo também, e depois no decorrer da conversa a gente vai explicar o que é um anjo para vocês. Tá. O Giba, eu sei que ele não foi direto, você criou um motoclube, né? Sim, na verdade é assim, quando nós começamos a andar de moto junto com o pessoal, a gente achava interessante, porque a gente viu os brasões, a gente achava muito legal, interessante, né? A gente tinha curiosidade. A gente tinha curiosidade de saber como é que funcionava tudo isso daí. Aí num belo dia, para a gente não criar assim do nada, vamos pegar aqui uma pessoa que a gente tinha um pouco de contato, que era o pessoal, o Damaso da Tribo do Asfalto, é um exemplo, tá? Certo. Aí nós fomos lá na Tribo do Asfalto para conversar com eles, para saber, desculpe, qual era o procedimento, por que criar um motoclube, né? O que precisava fazer e etc e tal. Recebemos convite deles para a gente, em vez de, se quisesse não fundar um motoclube, um motoclube, alguma coisa, precisar juntar com eles. Mas a gente já tinha como ideia de querer fazer alguma coisa diferenciada. A gente já estava acompanhando os passeios que a gente ia na época, que a gente seguia no Roger... Roadwinds. Roadwinds. Foi muito gente boa. Foi onde que a gente começou... Serrão, saudade lá do pessoal. Aí, no que eles faziam muito, doação de sangue. E aí a gente começou a ir, daqui da Baixada, a gente começou a ir para ajudar e fomos fazendo amizade, conhecendo um ou outro e a gente começou indo para São Paulo, vendo, começamos a acompanhar aqui na Baixada também. Aqui na Baixada, sem brasão, sem nada. Sem brasão, sem nada. A gente ia para conhecer como é que era. E a gente ia para conhecer e aí a gente via, vamos dizer assim, como se comportava, vamos dar o exemplo, a Tribo do Asfalto, como que era, o MV, né? Que se reunia muito no Carrefour, quando chegava alguém, os boinas também, né? Os boinas. Os boinas. A gente começou a ir vendo e vendo, começamos a receber convites para entrar. Aí conhecemos o Elia e a Renata, que era da Tribo do Asfalto, e aí eles começaram a estar com a gente nos passeios também. Nisso, o Zaca, a Neuza também, né? Isso. Que também era da tribo e aí a gente foi indo, foi indo. Só que a gente não queria entrar em nenhum, porque a gente estava vendo coisas que a gente queria alguma coisa nossa mesmo. Certo. E aí terminou. Aí o que aconteceu? Vamos criar um nome? Vamos ter uma ideia de como é que vai ser feito isso aí? Então na época eu vivi os outros participantes que eram daqui que andavam com a gente, que não tinha brazão nenhum, né? Começamos a ter umas ideias. Como a gente mora no Jockey Club em São Vicente, onde tem uns cavalos, começamos a bolar que tal cowboys sem cavalo? Como assim cowboys sem cavalo? Porque na época a gente curtia muito a música country, além do rock também, entendeu? Então a música country, a gente mora no rock, tem cavalo e cavalo tem a ver com potência de moto, né? Cavalo tem a ver com potência de moto. É bem fantástico o mundo de Bobby. Sim, sim. Aí nós criamos os cowboys sem cavalo, né? Fizemos o emblema nosso, era uma ferradura, com o Pepe Legal no meio, bonitinho, Pepe Legal de colete, cowboys sem cavalo. E aí aquelas informações que nós fomos pegar com... Ah, eu tenho ele aqui. Ah, eu tenho esse aqui. É esse aqui. Era nisso que eu queria chegar. Era saber de onde surgiu esse cowboy do asfalto. Então, e nós bolamos a ferradura. Foi ideia, né? Que nós estávamos conversando, que nós estamos aqui. Eu achei porque eu amo o Pepe Legal. Puxa, então é o Pepe Legal porque era um cavalo. Então, em vez de um cavalo qualquer, vamos pôr o Pepe Legal que é um desenho, fica bonitinho. Na verdade, não é o pé de pano? Eu acho que é o pé de pano, mas a gente não tem uma obra de Pepe Legal. Eu acho que é o pé de pano, porque... Na versão 2, ele estava mais parecido... Por que versão 2? Porque depois nós colorimos e fizemos diferente. É que eu não lembro vagamente, né? Porque eu não lembro do logo esse. Eu lembro que era um cavalo branco. Aí... É o pé de pano. Pé de pano. Mas valeu. Pé de pano, ele é ó, parça. Parça. Aí o que acontece, Fefinha? Não é... Basta... Ah, vamos pôr um colete e vamos sair. Dá. Existe toda um... Uma regra, né? Um negócio. Existe. Aí nós fomos buscar essas informações, né? Lá da imagem. E como seria feito tudo mais isso daí. E aí nós bolamos um estatuto simples, uma regra. Ah, mas tem que ter regra? Tem. Uma regra básica, simples, né? Olha, não faça bagunça quando for na casa dos outros, não suba na mesa. A mesma regra que a gente dá para os filhos, né? É. Não fica subindo na moto dos outros. Uma coisinha básica. Tivemos... Fizemos o estatuto, pá. E aí fundamos os Cowboys sem Cavalo. Começamos a rodar com outros pessoas de motoclube por aqui, que nem a tribo do asfalto. Fizemos amizade com uma galera, né? E essa galera começou a andar com a gente, andar com a gente, andar com a gente. E aí foi chegando mais gente. O Temer, a Sandrinha, formou com os Cowboys também, que hoje eles são do Ovelha Desgarrada. Teve o André com a Pâmela. Um monte de gente, né? Começou a andar com a gente aí. Toninho. Toninho e a C. Toninho e a C, né? Toninho e a C. Nossa, Toninho e a C. Depois eu vou falar sobre esse casal aí que é top. Toninho e a C. E eu era tão bobo quando pus o colete que eu tava andando de carro. Você andava de colete? Não. Nós passamos em frente ao ramalho ali na Frigas Par. Tinha um ramalho salgado lá. Aí eu tava passando o carro lá e olhei. Tava o Elírio e a Renata sentado lá comendo um salgadinho. Aí eu, caramba, vamos casar um motociclista? Não podia ver alguém com... Vamos lá fazer contato. Vamos fazer amizade. Aquele adolescente que acabou de ganhar o videogame. É isso mesmo. Aí chegamos, pegamos uma mesa como quem não quer nada. Foi chegando. Já foi puxando conversa e se apresentando. E a Renata é uma simpática. A gente também é. Aí foi aquela troca de figurinha, de adesivo. Que é muito legal isso aí. Troca um adesivo. Fizeram convite pra gente ir lá. Mas a gente já tinha ido algumas vezes, né? Mas não tinha cruzado com eles e tudo mais. Então é assim, tá? Foi amizade até hoje. E temos uma amizade até hoje. Mais de 12 anos. Certo. Aí fundamos com o Boa e Cê Cavalo. Ficamos um bom tempo junto. Devido a gente andar com algumas pessoas de outros motoclubes, que já não andavam com os motoclubes dele. Estavam andando com a gente. Tivemos uma ideia lá de tentar fazer uma coisa só. Então pra não ficar 3, 4 motoclubes andando tudo junto. Eles tiveram a ideia lá de fundar um outro motoclube, juntar tudo e fazer uma coisa só. Fazer uma nova roupagem. Uma nova roupagem, né? Agregar mais integrante. Agregar mais integrante e assim. Pô, já que vamos fazer uma coisa nova, vamos mudar o nome do clube. Não houve objeção nenhuma, né? Fizemos lá uma reunião, resolvemos agregar tudo, fundamos outro motoclube, tá? Esse motoclube ficou um bom tempo, ainda até hoje tá aí na área. Só que aí, acabei saindo. Saiu eu, acabou saindo o Toninho, saiu a Vivi, saiu a Simone. E você caiu no vírus como? O vírus, é assim, eu tinha medo do vírus. Eu olhava pro brasão do Vídeo Dinho, assim, vírus, na época, em 2009, 2010. Eu falava, vírus, nossa, que coisa esquisita. Será que esses caras infectam computadores? Coloca o vírus. Coloca o vírus em foco, por favor. Eu olhava assim, eu ficava com medo. Eu ficava com medo, olhava assim, caramba, pra que vírus, né? Será que tem alguma coisa a ver com... Tudo bem, eu tinha um... Coloca em foco, rapidinho. Vou colocar o brasão do vírus. Só pra vocês verem, pessoal, o medo que ele tinha do nosso brasão. Olha lá, olha lá. Uma perna aí pra todo mundo em casa. Esse era o nosso vírus. Esse era não, esse é o nosso vírus, é o nosso brasão. E devido a alguns passeios, Fefinha, que eu, Vivi, fizemos, inclusive meus filhos também, na época do Mais Um. Que são maravilhosos, não deixamos de falar deles. Obrigada. São dois jovens, eu ia falar duas crianças porque eu conheci eles pequenos, mas são dois jovens maravilhosos e super educados. Coisa muito rara de se ver nesse mundo hoje. Amém. Vitória, Felipe, beijo pra vocês. Aí devido a alguns passeios que nós fizemos com o pessoal do vírus, com o pessoal do Mais Um, do próprio Motocusto, que nós fizemos, etc. Foi quando eu comecei a conhecer mais a galera do vírus. O Américo, o Giro e por aí vai. Eu não vou ficar falando o nome porque eu vou acabar esquecendo. São muitos, né? Você esqueceu um, vai ficar triste. Então nós era uma galerinha assim que, né, amor? É a família. Nós conhecemos, fui fazendo amizade, o Intrudes foi me apresentando pra galera e tudo bem. Você conheceu o Dinho? Pois é. Eu não me lembro como eu te conheci, Dinho. O Intrudes foi introduzido como na sua vida? O Intrudes foi introduzido como na nossa vida? Foi introduzido como na sua vida? Não, peraí, já entrou. Vou ficar esse direito? Vou ficar esse direito? Onde começou essa introdução? A gente se conheceu, foi num passeio que o Mais Um promoveu. O Mais Um promoveu. Seria o Camarão na Moranga. O Bertioga. Pela Bertioga. Helena. Helena. Helena, um beijo no seu coração. Helena, eu nunca mais vi com esse pessoal. Helena e o Wilson. Então praticamente eu conheci o Intrudes, quando eu conheci o Toninho e a C. Porque foi em Bertioga. Foi no mesmo dia. O Toninho e a C, eu vou voltar ao assunto dele, mas assim, nós pegamos a moto pra ir, o pessoal ia se encontrar em Santos, na cidade, pra ir pra Bertioga, numa festa da moranga que tava tendo lá. Aí tá eu, a Vivi, não sei mais quem tava junto lá. O Sebáforo viu, encontrou eles, cumprimentaram. O Toninho e a C entrou na imigrante com a gente, aí eu olhei e falei, é um casal de motociclista, é um casal de motociclista, é um casal de bolete. Mas eles não tinham nada no colete, eles tinham um colete preto só, também, né? Com algum brilho de São Paulo, alguma coisinha assim. Só das viagens, né? Aí nós paramos o pé no semáforo, opa, e aí tudo bem, tudo bem. Ah, vocês vão lá pro evento lá de Bertioga? Não, não, ele cumprimentou a gente por educação ali no semáforo. Você quer o entrão, por favor? Passou, quando a gente chegou mais lá na entradinha quase da cidade, ele passou e a gente, oh Edilo, será que eles vão pro mesmo lugar? Sim, aí nós perguntamos. Aí passou, quando a gente chegou na cidade, no ponto que a gente encontra, o casal, eita, será que eles vão pro mesmo passeio? Eu achei que tinha conversado com eles no semáforo. Eu sei que a gente parou e encontrou com eles umas três vezes. Foi em 2010, 2009, 2010? Não, não. Mais ou menos? Ou mais? Não, foi antes. Foi antes, foi bem no... Foi antes, né? 2008, por aí. Por aí. Foi em 2008, acho que eu não fazia ainda nem parte do vírus ainda. Foi em 2008, então. Porque, se eu não me engano, esse passeio tava postado lá no Motocusto. Foi onde eu vi o passeio pra Motocusto, porque eu também, é, grande jovi, a gente tava lá no Motocusto, lá que eu também entrei, porque tava com uma moto, vamos lá ver o que que tem por aí. E, assim, eu te conheci, como foi muita gente, tinha muita gente também, que eu não conhecia, eu fui sozinho nesse dia, né? A gente se encontrou ali no centro de Santos e, aí, né, hoje tá mudando, mas naquela época ainda tem bastante, é a cidade, né? Na placa. Aí eu vi lá a placa do Giba, aí fui lá, né? Falei, vamos trocar ideia, pô, você daqui? Aí você falou, ah, eu sou do Joque? Pô, eu falei, eu sou da Náutica. Pô, eu sou da Náutica. E o Tominho mora ali perto do Joque também, o Tominho também era do Joque. Quase todo mundo do mesmo lugar. Quase todo mundo da comunidade. Da comunidade, né? Pra quem não sabe, pessoal, esses são os bairros São Vicente. Isso, isso, Jockey Club, Cidade Náutica. Jockey Club, Cidade Náutica, vocês vão ouvir bastante falar aqui no meu canal. Então, cara, então foi lá, Dinho. Eu queria me lembrar de onde foi que eu te conhecia, Dinho. Foi, foi de lá mesmo. É, então, olha, é uma amizade de 2008 pra cá, graças a Deus. Aí a gente fez, fez amizade, fez um passeio. Faz o tempo de casado, hein? Depois a gente começou a fazer outras pegadas por aí. Outras pegadas. Que naquela época era febre, né? Praticamente todo final de semana a gente tinha que andar de moto. Hoje não, já mudou um pouco a situação, mas... É, era uma coisa bem febril mesmo. A gente, um dia, o Anderson, vamos, vamos passear, vamos. Vamos tomar café em Moraceia, Moraceia, em Moraceia. Vamos lá, comemos, comemos, eu sei. Mas estão dizendo, a febre da moto foi uma coisa assim. Vamos passear, vamos. Comemos um pastel em Moraceia e voltamos. Olha que legal. Porque isso, quantos quilômetros daqui, São Vicente e a Moraceia, daria quantos quilômetros? Aproximadamente. Não sei se dá uns 100 quilômetros. Ó, 100 quilômetros só pra comer um pastel e voltar. Essa era a nossa diversão. E nós, mulheres, amamos isso. Achamos isso super, hiper, mega, blaster, romântico. Na verdade, pelo que eu me lembro, esse passeio aí, foi um treinamento pra gente ir no passeio de Ubatuba. Porque nunca tinha andado assim, há muito tempo sem andar de moto e não tinha pego estrada, não tinha pego nada. Aí eu falei assim, como a gente vai pegar praticamente a mesma estrada que é a Rio Santos, vamos lá pra Moraceia. É que aí a gente, né, faz um treinozinho, você vê o quanto que você aguenta, eu vejo o tanto que eu aguento, né. Foi um treinamento esse daí, foi o primeiro mesmo passeio. Sim, aí depois a gente fez um passeio de 600 quilômetros. Show. Numa intruder, 125 cilindradas, cheia de bagagem, até Paraguaçu Paulista. Região centro-oeste de Presidente Prudente. Mas eu vou falar pra você, esse primeiro passeio que a gente fez do Motos Custom pra Ubatuba, cara, mas esse passeio assim foi, é assim, Ubatuba não é longe, mas o passeio foi muito longo. Porque a gente combinou de se encontrar com o Caruso no começo da enxieta, 5 horas da manhã. Meu Deus. Aí a gente conheceu o Caruso, conheceu o casal também. A Dilson e a Amara. A Dilson e a Amara. E a gente seguiu, e o Caruso foi passando em tudo quanto é lugar e foi... Ajuntando o pessoal. Foi juntando o pessoal, e cada um era uma parada. Foi uma viagem assim, como se você fosse até Paraguaçu. Então o negócio é tipo assim, a gente chegou lá em Ubatuba mesmo, acho que quase umas duas horas da tarde. Com esse... Pra voltar no mesmo dia não, né? Não, não. Foi no outro dia e tal. Até a gente fez um bingo lá, né? Foi. O pessoal fez um bingo. E nós dois ganhamos quase tudo do bingo. Caramba! Eu nunca tinha ganho no bingo. Toda cartela que ia na minha mão eu ganhava. Aí o pessoal começava a querer ficar sentado na nossa mesa. Mas assim, o difícil foi voltar com os brindes, né? Voltar com... É isso que eu ia tu falar. Uma entrou de 125. Ganhamos capacete, capa de moto, óculos, antena. Caramba! Show, gente! Numa entrou de 125. Numa entrou de 125. Ela vai. Ela vai. Ela vai. Ela vai no tempo dela. Ela é uma Uno. Ela é no tempo dela. Ela é uma Uno. Entendeu? Ela vai no tempo dela. É uma Fiat Uno em duas rodas. Ah, mas é muito gostoso, gente. Às vezes a gente tá lá em casa, né? Eu fico... Eu fico... Ah, gente, não liga. Eu tô com uma rinite, tá? Me manda umas lembranças, cara, que é muito legal, entendeu? Me manda umas lembranças que é muito legal. Então a gente curte. É que, infelizmente, realmente, que nem você falou, Dino, as coisas hoje estão um pouco mais complicadas, né? Pra você viajar. Devido a essas pandemias que teve. Sim. Muita gente ficou sem andar de moto. Nós mesmo, né, cara? Ficamos sem andar de moto muito tempo. Então, não sei se ainda é o tempo certo de você, né? Mas acho que tem que ser. Porque, gente, a vida, ela passa. É, eu acho o seguinte, né? Com pandemia, sem pandemia, com respeito a todas as pessoas que perderam seus entes. Eu perdi, várias pessoas que perderam. Amigos, parentes. Mas a vida continua. A vida, ela continua, infelizmente, sem as pessoas amadas, né? Mas nós passamos... Nós, eu digo assim, né? Desde épocas, épocas, décadas, séculos atrás, a humanidade passa por pandemias desconhecidas e a gente tem que viver. Tem que viver. O vírus vai continuar e nós temos que bola pra frente. Bola pra frente. Certo? É se cuidar. Consegue. Se cuidar pra que você não pegue e nem transmita, mas a bola pra frente. Então, porque a vida é curta. Vamos viver o hoje. É isso daí. Viver, como diz Renato Russo, viver como se não houvesse o amanhã. Entendeu? Então, com consciência, respeito, né? E vamos. Vamos que vamos, porque a vida do motoclubismo, ela é muito boa. Ela é um remédio. Ela é remédio de emoções. Nós já trabalhamos com ações sociais, em doações de sangue. A gente é muito pra São Paulo fazer doações de sangue. Já fizemos doações, no caso, pra dias da criança. Já visitamos asilos. São coisas que ficou um tempo sem acontecer. Eu mesmo peguei covid, fiquei internado. Então, são coisas que atrapalham um pouco a vida da gente, entendeu? Mas a gente espera retornar em breve, né? Agora, com o vírus do bem. Com o vírus do bem. Ai, só lá em vírus, gente. A gente tem camiseta. Eu não tô com a minha, porque a minha, de tanto usar, a minha ficou velha. E eu uso muito a minha camiseta, porque, assim, como eu sou uma pessoa muito calorenta, eu tenho que estar toda hora com a minha camiseta. Eu acho ela muito... E eu cortei gola, todas essas coisas, pra ficar mais radicalizada. Na época do covid, eu entrei no supermercado, eu e o intruderson, com a camiseta do vírus. A gente foi fuzilado, gente. Nos olhados, porque a boca tava tampada. A gente não sabia se a pessoa tava rindo, tava com medo, tava brava. Mas pelos olhos, nós somos fuzilados. Porque imagina você entrar... Por favor, mostrem o peito de vocês. Entrar dentro do supermercado, numa época de pandemia, com essa palavra escrita no peito. Você sabe o que é engraçado? Vai entender a cabeceira, mano, pra bater. Eu acho engraçado, assim, que eu frequento... Eu gosto de visitar os motoclubes. Eu vou muito. É, mozão. Essa aqui é testemunha. Inclusive, essa semana nós estivemos no Caníde. O Caníde fez aniversário, uma festa muito boa. Quarta-feira agora, foi quarta? Estradeiros da Liberdade. Foi Estradeiros da Liberdade também. Fez um aniversário, uma festa muito top. Então a gente sempre... Agora o pessoal já conhece, né? A gente já conhece um pouco o vírus. Mas no começo, o pessoal não conhecia. Eu falava assim, gente, o vírus não é o vírus da Covid que entrou agora. O vírus do motoclube já tem, já desde 2008, 2009. Nenhuma coisa que surge agora, porque não tinha integrantes do vírus na Baixada, além do Dinho e Santista, se não me falha a memória. É. Então, era só os dois. Agora não, agora tem mais gente. Tem mais integrantes. Tem mais integrantes, então circula mais, né? Aí nós temos aqui, tem o Mendes, tem o Galote, tem o Toninho, tem eu, tem a Vivi. Santista. Tem o Santista. Então, o pessoal perguntava, hoje, mas o vírus por quê? É por causa do... Tem alguma coisa a ver? Eu falei, não, gente, não tem nada a ver. O vírus é o motoclube que já existe desde... Sempre já tinha curiosidade boa. Temos um outro também, se eu não me engano. Se eu não me engano, nós temos um outro. Ele tá meio aposentado, mas ele tá por aqui. O Sidão. É, o Sidão tá por aqui. Não tá na Praia Grande? Ele tá na Praia Grande. Ele tá aposentado. Não, o Sidão você ainda não é nômade, viu, o Sidão? Deixa ele, deixa ele. Eu tô pescando ele, gente. Eu tô pescando. Eu espero que você assista, o Sidão. Na minha entrada no vírus, o Dinho sempre profetizou isso aí. No dia você vai ser virulento. Eu falei, é, meu Dinho. O Dinho sempre foi isso aí. Os motoclubes que eu frequentei, aliás, foram dois só. Os co-boys e o clã. O Dinho sempre falava, né? Que no dia ia ser virulento. E acabou, realmente, eu, né? É, na verdade, assim, acredito eu, que eu saiba até onde eu contei, vocês são os únicos filhos nossos dentro do vírus. Vocês são filhos únicos. É, são os padrinhos. Nós somos padrinhos, porque no motoclube nós temos essa tradição de apadrinhagem. Nós convidamos e nós apadrinhamos. Então, praticamente, eles são filhos únicos nossos dentro do vírus. Eu já tenho mais afilhados, viu, gente? É, o Giba já prega mais uma prole maior. Já prega uma prole maior e vai vir mais aí, vocês vão ver. Eu espero que eu tô te falando. Tony e a Si, foi uma grande surpresa minha, que fizeram uma surpresa. Teve o Galote. O Galote foi de vocês? O André Galote também é minha filhada. Vamos ter o Galote sentado aqui. Em breve. Não o assunto de motociclismo, mas vou trazer o Galote. O Galote tem que vir participar. O Galote tem muita história pra contar aqui, viu, Andressão? Tu vai vir aí. Ele vai vir, já tá agendado. E quando eu saí do último motoclube, eu tive um problema de um tumor que nasceu aqui em mim. Fiquei afastado um bom tempo, né? Não sabia se era benigno ou maligno. Graças a Deus, depois da biópsia, era benigno. Então, os médicos arrancaram fora. Eu fiquei um tempo afastado. Aí, quando eu voltei, recebi o convite mais uma vez do Dinho, né? E aí, Giba, você tá sem brasão, né? Você tá insistindo tanto. Nós estamos aí. Eu falei, pô, será que o pessoal me quer? Quase apanhei dele quando eu falei isso, né? É claro que ele comentou com o pessoal de São Paulo, né? Os mais velhos lá. E o pessoal, graças a Deus, foi muito bem recebido até hoje mesmo. Aí o Giba falou assim, ah, você insistiu demais, eu vou aceitar. É, insistiu demais. Aí, nós estamos aí. Tá eu, tá Vivi, estamos aí de boa. É um motoclube diferente? É. Como outros motoclubes também são diferentes. Sim. Então, cada um tem que respeitar. É, o vírus, ele é bem diferente, né? Bem diferente. Bem diferente. Porque o nosso foco é mesmo o passeio. E fazer do passeio algo solidário. Tanto que esse bingo que nós participamos era uma arrecadação pra ajudar um lar de meninas. Não era isso? Era ação social Papai Noel de araras. De araras. De araras. Eu ia falar araraquó. Eu só ia aumentar araras. De araras. Então, praticamente quase todos os nossos encontros são beneficentes, né? Pra ajudar alguém. E acho que é o que atraiu a mim e o Anderson, além do passeio. Além do passeio, acredito eu. Porque nós dois, assim, nós dois somos iguais, bem diferentes. Mas nós temos gostos parecidos. Tipo, ajudar pessoas. Isso sempre foi uma coisa. E eu sou assim, vamos até o lugar, se for pra passear, meter pé na estrada, eu já tô dentro do carro. Eu gosto de estrada. Eu não gosto de visitar a casa. Eu gosto de visitar a estrada. Amo estrada. E o motoclube foi bom, né? Pra mim. E fala, Diba. Pode falar, eu te cortei. Não, eu tô te ouvindo, Diba. É que eu sou mal educada. Quem gosta de viajar também é essa menina aqui. O que falta pra gente agora é tempo, né? Eu não gosto de me enfiar na casa dos outros. Eu gosto de me enfiar na estrada. O que falta pra viajar hoje em dia, gente, dinheiro, sim. Mas se arruma. É tempo. E eu nem te conto ainda. Porque a gente trabalha de segunda a sábado. Você tem uma foga no domingo. Sim, sim. E é justamente domingo que você tem alguma coisa pra fazer em casa. E quando cai no domingo. Então, quer dizer... E foi isso que nos atraiu no vírus. E outra coisa, a Fifinha falou do vírus, o Dinho, eu, tamo falando aqui. Ali tá vírus do Brasil. Mas o vírus, pelo que eu sei, ele é internacional. É, ele é internacional. E ele tá em outros países. Ele tá em Portugal, se não me falha a memória. Se não me lembro, ele também tem integrante na Austrália. Na Austrália. Em Cusco. Em Cusco, no Peru. Então, o vírus é internacional. Está nas regiões do Brasil. Região Sul, região Norte. Região Sul, Sudeste, região Norte, Nordeste. Eu só não sei o Centro-Oeste, aí. O vírus é realmente um grupo grande, né? Até o Giro comentou esse dia. Pô, temos que fazer o censo do vírus. Pra saber como é que tá o pessoal, né? Saber quem é quem. É verdade. Mande sua foto. E eu acho que vai ter algum batismo no Sul. Porque eu vi umas fotos aí que eu vi uns brasões novos. Ah, sim. É, eu pesquisei ali. Eu vi as fotos ali. Eu falei, ah, pera aí. Tem um Brasil novo aí. Alguém vai ser batizado lá no Sul. Eu não sei quem é. Mas o meu amigo... O Kramer deve saber. Tivemos um passeio no domingo. Tivemos um passeio no... Tivemos um passeio no... Tivemos um passeio no dia 3, domingo agora, em Coutinho. É, eu não fui. Um encontro com o vírus com o Motos Custo. É, tá com o pessoal do vírus, o Motos Custo. Teve amigos que foram convidados também, né? Isso. Vocês perderam. Foi dia 3. Vocês deviam ter ido. Mas não deu pra vocês ir passear. Todo mundo tem que trabalhar. Vivi também trabalhou. Não deu pra ir. Ela me deu a carta de euforia, né? Ela deu. Você deu o alvará que eu passei pra vocês? Eu deixei uma cartinha de alvará pras mulheres pra poder liberar os seus esposos. Porque é o seguinte, garupa de... Garupa. Motociclista que tem esposa, garupa não pode ficar vaga. A não ser que você tenha um filho pra colocar nela e você sai pilotando a sua. Não, mas é... A gente tem que ter consciência. Não, mas é assim... O assinante é o banco, né? Então você faz um espanta sogra, espanta garupa. Faz uma boba, é uma super e vamos que vamos. Então, o vírus é isso mesmo. É uma grande família, né? Onde encontramos pessoas de ideias em comum, né? Claro, tem como todo grupo, né? Na sociedade. A sociedade, nem todo mundo agrada todo mundo. Mas é onde a gente se encaixa dentro de uma sociedade tão grande. O motoclube, o vírus, é um grupo onde a gente acaba se encaixando por gostos parecidos. Cedo. E é uma grande família que eu amo de paixão. Tem os meus amigos mais próximos, que é a Fran, o João, o Santista. Sim. A Alice, que também vai estar aqui. A Alice! A Alice vem aqui, não falar de motociclismo. A Alice vai vir aqui? A Alice vai vir aqui pra falar de outro assunto. Mas ela gosta de motos. Ela gosta. Ela gosta, isso é lógico. Vamos tocar com a Alice, que vai estar aqui. E você também aí do vírus, se você tem uma história de motivação, superação, pode vir. Eu tô te esperando. Vem, tá? Mas então, voltando ao nosso assunto. O que que vocês têm pra falar sobre esse convívio? O que que vocês, além dos passeios, além dos eventos solidários, parece que aqui existe também encontros, né? Às vezes com a pandemia deu uma parada, mas a gente fazia nossos encontros mensais, né? Deu. Deu uma parada. A gente precisa rever esse conceito aí, de voltar a se encontrar novamente. Vários motoclubes aqui na Baixada Santista já estão se encontrando, já estão nos seus eventos, né? O vírus, na verdade, o Dinho... Eu acharia o Dinho a pessoa mais interessante pra falar, porque ele é mais velho do que o tempo de vírus, mas assim, o vírus não tem uma tradição de fazer encontro mensal, é que nem eu falei pra vocês no começo. O vírus aqui na Baixada era um... Dois casais. Dois casais só, né? Dois casais. Então, não tinha esse movimento de encontros, né? Quando eu entrei no vírus aqui, eu vivi, nós entramos no vírus, começamos a bolar alguma coisa pra ir na casa dos integrantes. Então, foi na minha casa, foi na casa de vocês, foi na casa dos santistas. Fila boia na casa dos outros. É, a gente fazia um churrasquinho, comprava as coisas, levava justamente pra se reunir, né? E depois, fizemos, acho que na casa do Toninho da Cine também, uma vez, não me lembro. Sim, fizemos já o encontro dos caldos. Fizemos o encontro dos caldos. São coisas gostosas de acontecer, mas infelizmente, três anos aí de... Nesse sufoco todo. Mas a gente vai ver se a gente consegue agendar. Vamos, vamos voltar. Vou conversar com o Dinho aí, fazer um encontro ou de dois em dois meses, bimestral, alguma coisa. Vamos resgatar os sumidos. É, resgatar os sumidos, chamar os amigos, locais que dê pra receber alguns amigos, porque eu gosto, tá? É, que nem uma vez falaram pra mim assim, que eu faço... É, tipo assim, eu fazia muita questão de receber os amigos, porque eu vou na casa dos amigos, não sei o quê. Mas é assim, gente, a gente é convidado pra ir. Se a gente é convidado pra ir, um dia a gente quer retribuir a convite. Mas a casa dos amigos que eu falo são os montoclubes. Sim, sim. Então a gente vai porque a gente recebe convite, tá? Olha, poxa, aparece lá a qualquer hora. Então a gente também quer retribuir isso daí. Então é uma coisa do motoclubismo, uma coisa do motoclube é isso daí, entendeu? É muito gostoso. E a Vivi, graças a Deus, me apoia nessa parte aí. A gente sempre tá junto. Quando dá pra ela ir, ela vai. Quando não dá pra ela ir, ela não vai. Ela tem os motivos dela, ela trabalha com outras coisas que em breve vocês vão ficar sabendo aqui. A Vivi é batalhadora, tem um ramo fora o motociclismo aí. A Vivi voltará pra essa cadeira também, pessoal. Ela voltará pra essa cadeira com novidades. Ela voltará em breve, ela voltará e vai contar as histórias de motivação e superação. Porque ela tem história de superação. O Giba faz parte, lógico, né? Porque é um casal. Mas eles têm uma história de superação. E é uma história de superação e de motivação. E eles não desistiram. Não. Não desistiram e estão sempre com sorriso no rosto, gente. São... Dificilmente você vê esses dois pra baixo. É muito, por mais desafioso que seja a vida deles. Mas estão sempre pra cima. São 28, 27. 27 anos juntos. 27 anos. 27 anos juntos. É, o meu não chegou. É bastante tempo. O meu tá só 20. É, tem 27 anos. E muita gente estranha, né? Poxa, tanto tempo vocês não enjouam? Do quê? E olha que a gente trabalha junto, hein? A gente sai da manhã junto pra trabalhar, almoça junto, volta junto pra casa e... E tamo aí, gente. Vida que segue, entendeu? É verdade. Vida que segue. Então, é... Esclarecendo uma coisa. Vocês são motoqueiros ou motociclistas? Olha... É polêmico o negócio. Defina, defina. É assim... É... Pra mim, era tudo motoqueiro. Só que... Da convivência do motoclube, a gente entendeu-se que motoqueiro é uma coisa e motociclista é outra, né? Completamente diferente. Então, eu vou trabalhar algumas vezes de moto, eu fico de bobeira, e essa aqui mais ainda, o que as pessoas fazem num trânsito com uma moto. E vira e mexe é acidente, gente. É verdade. As pessoas parecem que entra oito horas em Santos, sai de São Vicente dez pras oito, achando que vai conseguir chegar cinco pras oito no serviço lá na cidade. Não tem respeito. Não tem respeito. Não tem... Não valoriza a família, a vida. Tem muita coisa, entendeu? Que eu fico vendo, eu falei, cara, é impossível, meu. Entendeu? Tem cara que só falta pegar a moto com a mão assim, tentar passar com a moto do outro pra parar na minha frente. Sendo que o cara não dá pra entender. Entendeu? Para aqui do lado, já vai ver o sinal, já sai todo mundo junto. Então, existe diferença, assim, entre motoqueiro e motociclista, tá? É verdade. Eu não vou comentar quais são, mas esse daí é um dos motivos. Então, a gente vê muita, muita coisa errada no trânsito mesmo. Principalmente com motos, tá? Um querendo avançar, se um parar do outro, acelera um pouquinho, o outro já quer acelerar mais, o sinal óbvio sai todo mundo correndo. Parece que é uma disputa de potência. Qual é a melhor? E seja qual é o tipo de moto, seja uma B, não sei. Acho que vai além. Eu acho que é uma disputa de malabarismo. Ai, não sei. De malabarismo, de barulho, de desrespeito, porque... Acho que o principal, o desrespeito. Eu tava até comentando com a minha cunhada hoje... Bárbara, beijão pra você também. Eu tô quase não tô saindo dirigindo, porque eu tô com problema na visão direita. Então, ela tá diminuindo. Então, eu evito de sair, eu ando só por aqui por perto. Mas duas vezes, essa semana, que eu se peguei no carro... Eu fui ultrapassada pelo lado esquerdo e levei um baita de um susto. Mão única, mão única. O cara me ultrapassou, mas deu um... Vrumm na minha orelha. Eu falei assim, gente, o que é isso? E era assim, ele podia ter feito... Lógico, não é o correto. Mas ele era um corredorzinho desse tamanho. Ele quase carregou meu retrovisor. Não precisa tudo isso, gente. Não sei pra que tanta velocidade. O limite permitido é 50 km por hora. É um limite... Dentro da cidade, é um limite considerável. Sim. Não precisa mais do que isso. A sua vida vale mais do que qualquer velocidade que você coloca na sua moto. E mesmo colocando tanto radar... Não, eles não respeitam. Eles não respeitam nem a vida dele, nem a do próximo. E outra... O que você falou, não respeita a vida dele, nem a do próximo. E nem da família dele. Nem da família. Nem da família dele. Porque vai deixar mãe, esposa, filhos... Pra você ter uma ideia, quarta-feira, Fifinha, no elevado ali da cidade... Que você passa ali pela rodoviária, sobe o elevado e desce pra pegar São Francisco... O trânsito tava infernal. Três motos abarruadas. E hoje não foi diferente. E hoje não foi diferente. Semana inteira a gente tem um de moto... Caramba! E a gente vê umas imprudências absurdas. É, não digo que são todos, né? Sim. Não são todos. Não são todos, claro. Mas, gente, eu prefiro que o meu fast food chegue separado... Do que misturado. É. Porque com a velocidade chega misturado. Eu prefiro eu misturar com o meu garfo. Não que você misture dentro da moto. Então, vamos... É, menos... Menos... Vamos respeitar o trânsito. Vamos respeitar as velocidades. A sua vida vale muito mais do que qualquer trabalho. Tá? Porque você vai, outro entra no seu lugar. Eu acho assim, esse negócio de motoqueiro e motociclista... Eu vejo motoqueiro da época do... Assim, que... Dos anos 70, 80... Quem andava de moto era chamado de motoqueiro, né? Sim. Aí depois, é... Isso é uma opinião minha. Veio no tempo, agora nos tempos mais modernos, o... Essa diferença porque começou a aparecer muitos serviços de entrega, né? E como o serviço de entrega necessita de uma urgência... É. Então, adotou-se esse estilo de pilotar moto. Que é passar em tudo quanto é buraco e chegar cada vez mais rápido, quanto mais você... É, mais entrega se quer. Então, aí criou-se essa urgência e criou-se esse estilo de pilotar moto. E o que acontece hoje, quem tira habilitação... Ele começa a seguir essa cultura de entregador. Que é... É, por exemplo... Jogar corpo pra frente... Eu vou trabalhar... Eu vou trabalhar, não tô fazendo nada. Eu só tô indo trabalhar. Eu não tô entregando nada. Tô indo no meu serviço lá, normal, que não tem nada a ver com moto. Eu vou naquela velocidade toda, como se estivesse entregando alguma coisa. Mas não tô entregando nada. Por quê? Eles adotam essa cultura. Que a moto é um veículo pra se chegar... Rápido. Rápido. Logo. Entendeu? Depois, com o tempo, você vai aprendendo que não é por aí. Entendeu? Porque eu já passei dessa fase. Minha primeira fase de andar de moto foi essa daí. Foi andar que nem entregador de pizza. Que a gente chamou hoje de entregador de aplicativo. Era tudo na velocidade. Você ia ali, sem pressa nenhuma. Ia numa velocidade... Andava que nem louco. Não respeitava trânsito, batia em retrovisor. Tomava tombo, que é natural mesmo. Fazendo tudo isso aí, você vai cair. Não tem jeito. Então, aí começaram a dividir essa parte de motoqueiro com motociclista. Quando veio essa onda custom aí, que é viajar de moto na estrada e tal, não sei o que. Veio essa rotulação. Mas eu não rotulo muito por isso aí, não. Eu rotulo pelo estilo de pilotagem. De pilotagem. É, que é o estilo entregador que todo mundo que começa quer andar no estilo entregador. A molecada tira habilitação, o que ele vai fazer? Ele quer varar os corredores. Quer sair. Quer mostrar sua habilidade no trânsito. Mas sabe o que é engraçado, Odinho? Desculpe só te interromper. A gente, como a maioria da gente vai trabalhar de moto, às vezes eu vejo gente coletado. Fazendo as motociclistas. Ainda não. Andando de boa. Entendeu? Eu falei, pô, a metade dele é totalmente diferente, entendeu? Sim. Os caras estão ali, estão indo para o trabalho como se estivesse dando um rolê, cara. Que nem eu vou para ela, cara. Eu acredito que o que ele falou é o estilo de vida. Porque quando a gente vai viajar, o que a gente faz? A gente acorda, se vai cedo, se programa para sair. Não tem que fazer as peripécias no trânsito. Só que acontece o seguinte, com essas peripécias, esses malabarismos, os motoristas de carro não respeitam os motociclistas, entendeu? Já aconteceu comigo de levar fechada. E eu sou mulher. Sou mulher assim. Eu digo não pelo feminismo. Eu não sou feminista. Mas eu digo, por ser mulher, eu não tenho as habilidades que um homem tem em cima de uma moto. Eu não tenho. Para fazer aqueles malabarismos todos. E outra, vem o medo. E você sabe o que eu vou falar. O medo, será que eu vou aguentar segurar a moto se eu cair? Eu já procuro um lugar onde eu vou ser. Eu sabia que eu vou conseguir por um pé, para poder parar no semáforo, tudo isso. Não tiro fina de moto, de carro. Então, o que acontece? Por causa de alguns indivíduos, aqueles que andam certo, acabam pagando. Por quê? Às vezes ele leva uma fechada. Porque o cara, eu já ouvi isso. Uma pessoa, ele falou, na minha cara. Eu, quando eu vejo o motociclista, eu jogo o carro mesmo. Eu falo assim, para mim é ignorância. Falei, é ignorância. Porque nem todo mundo tem um pensamento igual. Que triste, né? Entendeu? Por causa disso, você pode fazer acidentar um pai que está com seu filho numa garupa. Uma criança na garupa. Porque quem anda de moto, não é só a pessoa que tem essa mentalidade de malabarismo. Também tem o pai de família, tem a mãe de família, tá? Tem um filho, um adolescente, mas um jovem que anda corretamente, que você vai deixar uma mãe chorando, se caso aconteça alguma coisa com esses rapazes. Ou com essa moça. Eu acho que ignorância. Nem todo mundo é igual a todo mundo. Nem todo mundo é igual mesmo. Então, se você quer ser respeitado, você tem que saber respeitar também. Agora, foi uma mulher que falou isso para mim. Eu vejo o motociclista, eu já jogo o carro em cima. É. E isso foi triste. Eu fiquei muito triste de ouvir isso. Faz parte da vida. Faz parte da vida. É uma impressão que a pessoa tem do motociclista, né? Porque aquela pessoa faz o seu malabarismo no trânsito. E aproveitando essa... Essa deixa. Essa deixa. Aí também a gente que é de motogrupo, motoclube, que usa colete, usa caveira no colete, o pessoal acha que a gente é tudo... Doidão. Tudo doidão. Sim. Tudo maluco. Não são todos no mundo, não. Tem doidão, tem eu, tem o dinheiro. Gente, também vamos deixar claro aqui. Vamos quebrar mais um paradigma. Gente, caveira não é do demônio. Tá, gente? Caveira não é do mal. Caveira não é coisa ruim, gente. A caveira tem o seu simbolismo no motoclube. Caveira. Quando você vê uma caveira, um crânio, você encontra um crânio. Você sabe me identificar se esse crânio seria mulher? Sem fazer testes científicos. A olho nu. Você identifica se é um crânio de um grão negro ou japonês? Ou índio, ou mulher, ou homem? Se você conseguir, a olho nu, identificar o crânio de uma pessoa, souber a raça, a etnia dela, eu te dou um brinde. Então, o crânio de uma caveira significa igualdade. Dentro do motoclubismo, não tem preconceito. Nós somos todos iguais. Falou e disse. Muito bem explicado, né? E tem gente que tem medo, mas não precisa ter medo não. Existe toda uma regra, eu li, o porquê usamos mais preto, o porquê... Isso vai vir num outro assunto. Num outro assunto. Num outro canal, tá? Que em breve nós vamos estar lançando aqui, tá? Então, existe o simbolismo do preto, o simbolismo da caveira, como eu acabei de explicar. Eu só quis explicar da caveira porque eu já ouvi falar, eu sou cristã, eu uso caveira e não é do demônio. Eu jamais presto culto ao demônio. Eu falo assim, pra resumir, é que nem o pessoal simboliza a caveira como culto satânico, alguma coisa nesse sentido. É que nem uma vela. A vela, você pode acender uma vela porque acabou a luz. Sim. Você pode acender uma vela por uma alma. Sim. Então, vai depender do que você tá fazendo com aquilo. Entendeu? A intenção. Qual a intenção daquilo? Igual a intenção, sim. Ah, então eu não vou acender uma vela porque acabou a luz, porque a vela não tem nada a ver. Uma coisa, uma coisa, outra coisa. É que nem a caveira. Até pra gente, motociclista, ela tem esse simbolismo que a Vifinha falou, que em breve vai ter um bate-papo legal sobre isso aí também. Então, gente, não tenha medo, não tenha nada. O pessoal tem cara de bravo, mas no fundo, no fundo... Não, gente, são pessoas com coração tão grande. Coração muito grande. Tão grande. Sabe aquele cara grandão, com aquela barbona, cheio de tatuagem. Aquele cara tem um coração enorme. Se for motociclista, tem um coração grande. Se ele for motociclista, ele pode estar ouvindo rock que for, tá na moto que for. Ele tem um coração muito grande. Ali dentro, bate um coração, tá? É isso aí. E vamos trazer uma pessoa aqui que vai provar isso pra vocês. Opa, aí sim. Senti firmeza agora. O negócio tá ficando bom pra caramba. Esse canal vai trazer muitas surpresas. Os dedinhos de prosa vai trazer muitas surpresas pra vocês. Legal. Eu acompanho o dedinho de prosa aí, né? Eu acho um canal muito legal. Eu tenho visto os comentários aí, os convidados de vocês. Top. Eu pretendo continuar acompanhando. Eu curto e tudo mais. Vou aguardar ansiosamente os próximos convidados que eu sei que vocês vão chamar. Aguardar ansiosamente a novidade. Como é que se fala? Spoiler. 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 Sem spoilers. Mas vai ser top, entendeu? E, pô, parabéns. Agora eu só vou mudar um pouco aqui. Parabéns pra vocês aí. Muito obrigado. Pela iniciativa. Obrigado. Muito obrigado pelo convite. Vai ter mais papai no que eu tô sabendo, mas eu tô agradecendo. Eu falei pra Vivi, Vivi, caramba, tu não sabe o que aconteceu. Nós fomos convidados pra ir. Não tem dinheiro de prosa. Vai ver, porra. Os amigos se dedicar todo, todo, né? Vamos lá. Vamos lá. É, poxa, valeu. Valeu pela iniciativa. O estúdio tá top. Gostei. Eu adorei também. Achei muito fofo. Fofo, né? Fofo sou eu, né? Fofo é só você. Fofo é só você. O estúdio tá fofo. Parabéns pra vocês dois de coração, tá, gente? Eu que agradeço a vinda dos meus afiliados. Dos nossos afiliados. Peguei meu marido de surpresa. Ele não ia ser entrevistado na mente dele. Ele ia ficar sozinho nesse bate-papo aqui. Você acha? Ele entrevista todo mundo. Ele quer todo mundo na frente da câmera. Ele não. Até parece. É motociclisto. O papo é sobre motociclisto. A história do Giba dependia da dele. Sim. Entendeu, gente? Aliás. A entrada do vírus, né? Aliás, Feifinha. Eu tive duas motos que foram desse rapaz. É, isso que a gente tinha comentado. Eu acho que você vai ter a terceira, será? Duas motos dele. Será que você vai ter a terceira? Eu tive a Mirage. Isso, a Mirage. Que eu ficava namorando ela, que eu olhava o Dinho e o câmera pra ela. Será que você não vai ficar com a terceira? Será que você não vai ficar com a chope? A Mirage tem que só ter histórias. Ele me vendeu a Mirage, eu fiquei com a Mirage. Depois fiquei com a Intruder, né? Será que vai ter a terceira? Será que você vai ter a chope? A Intruder tem quatro anos, né? A Intruder tá com a gente, uma moto gostosa. Vai pra lá, vem pra cá. A Intruder tem história. O Dinho vai ser despedido da Intruder na Serra do Rio do Rastro. Foi, foi, acho que foi a última viagem. Eu acho que a última viagem que você foi pra Serra do Rio do Rastro, eu estava indo pra Serra do Rio do Rastro com outro grupo. Nós cruzamos numa estrada, acho que eu já comentei isso com você. Nós cruzamos com você, vocês iam no mesmo dia, e nós cruzamos com vocês, choveu, algo assim, cruzamos com vocês na estrada. Se não me falha a memória, foi isso mesmo. Acho que foi a última viagem que você fez com a Intruder. Foi pra Serra do Rio do Rastro. Viagem longa, assim, longa, né? De dois mil quilômetros, foi isso aí mesmo. A Intruder é guerreira. A Intruder é guerreira. A Intrudinha é guerreira. As motos no motoclube, as motos no motoclube tem nome. Essa Intruder chamava-se Cutruca. É, é. Cutruca porque é o apelido que o meu marido deu pra mim. Agora mudou. E aí eu passei pra Intruder, e hoje ela chama-se Suzy. 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 Achei tão fofo. E eu mais uma vez fofo, hein? E você que é Suzy hoje, né? É a minha moto, pô. A minha, a minha é uma Chopper Hold, né? Que eu odeio o nome por ela ser preta de viúva negra. Então ela é a viúva negra. A do meu marido eu não sei, porque ele parou, ele estacionou um pouquinho esse negócio, ficou na procrastinação, então eu ainda não batizei a dele. É, ele não tem nome, mas ele continua sendo Intruderson. É, não tem jeito mesmo. Já troquei de moto várias vezes, mas o colete continua. É, o colete continua. No motoclube eu sou a Fefinha, devido ao meu irmão de coração, Eduardo. Ele me deu o apelido de Fefe, quando ele era pequenininho. E com a entrada no motoclube eu gostei do apelido, né? Porque eu tinha um problema, eu não gostava de ser chamada de Fe. Porque eu achava assim, já chama Fe os homens, Fe, mulher, né? Eu gostaria de ser chamada de Nanda, mas é quase difícil me chamarem de Nanda. E aí veio a Fefinha, porque eu achei Fefe muito fofo. E aí eu só pus no diminutivo pra colocar no meu colete. Foca aí, produção. Vamos lá, deixa eu ver se não tá pegando aqui. Nosso colete. É o meu? Deixa eu ver se vai aparecer. Meu colete é fundador, desde o primeiro. É o primeiro, continua sendo. Quantos anos? 2008. Não, 2009. 2009, desculpa. Não, o colete, não tô falando do brasão. O colete. Ah, o colete é 2008. O colete é 2008. O Giba também tem, o seu nome é Gilberto, mas é conhecido como Giba. Dá uma afastadinha. Mas no motoclube tá conhecido como Giba. Giba. Depois nós temos a Vivi, a Vivi, que tem o seu brasão. Dá uma afastadinha só. Que é a nossa Vivi. Vira mais, vira mais pra cá aqui. Aqui, aqui, aqui. Só dá uma levantadinha. Isso, a nossa Vivi. A Vivi, tá aqui. Então, esse é o nosso motoclube. Nos nossos brasões frontais, nós temos o nosso nome, aí, nosso nome de motoclube, não dá pra ver. E o nosso tipo sanguíneo, tá? Que é uma questão de segurança. Todos os brasões são refletivos, também, por questão de segurança. Cada um com o seu brasão, com a sua tipagem sanguínea. Isso. Que é uma questão de segurança. Os broches, pessoas, eles demonstram os locais que as pessoas passaram. Eu... Os mimos que ganham, né? Os mimos. Eu comecei a participar do motoclube em 2008. 2008, e meu sonho era ser mãe. E eu não conseguia ser mãe. No motoclube, eu acho que eu dei uma relaxada com a minha ansiedade. E consegui ser mãe, então eu não pude viajar muito. Tanto que a minha primeira viagem longa internacional seria pro Paraguai. Eu descobri que tava grávida umas semanas antes da viagem, um mês antes da viagem. Não pude ir por precaução mesmo, que era uma viagem muito longa. E como idade, 35 anos, moto, início de gravidez. E o sonho de ser mãe era maior do que conhecer o Paraguai. Agora o Giba vai mostrar o... O Giba vai mostrar os seus bótons. O último boto que eu ganhei, gente, foi do Moiru. É o motoclube de Bertioga. Que quem me deu foi o Sem Pescoço, presidente. Fizemos amizade lá, de mesa, de lado, um do lado, um do lado do outro. Começamos a bater papo, trocamos figurinhas, adesivo. Eu não tinha o bótons do vírus, que acabou. Preciso fazer os bótons do vírus, que eu não tenho, né? Aí ele me presenteou a lembrança do bótons dos Moiru, tá aqui. Aí eu tenho os pessoal que a gente tem amizade, que vai te entregando, né? Os bótons são presentes. Aí você vai falar assim, poxa, mas eu já vi colher, tipo, os caras não tem nada. É de motoclube. Tem motoclube que não deixa realmente colocar bótons. Regra dele. São as suas regras. São as suas regras. Então a gente respeita cada um. Mas se você quiser, que nem já aconteceu de um cara me pedir, só que ele falou que não podia colocar no colete dele, mas ele tem na casa dele, no local, que ele pendura os bótons. Eu falei, maior prazer, meu irmão. Tá aqui, pai. Eu tinha dele pra ele. Ganhei o boto dele. Então isso depende muito de motoclube pra motoclube. Tem motoclube que só pode pôr distintivo, nome e mais nada. Acabou. Tem uns que você vai ver bandeiras de viagens, de estados e por aí vai e muito mais, entendeu? Então se ficam até pesados, eu acho. É, então se ficam até pesados. É, com colete é pesado. Com colete é pesado. Até os pets ainda não fica tanto, mas... É, os pets não ficam tanto, mas os coletes são pesados. Mas os pets ocupam um pouco mais de espaço, é mais difícil de organizar também, né? Porque é que já é costurado. Então, gente, nós vamos encerrando. Eu vou passar aquela câmera pra Vivi, pro Giba. E em seguida eu passo a próxima câmera pro Anderson, pra eles deixarem suas considerações finais, um recado, um abraço. Se vocês estiverem em redes sociais, podem passar, tá? E a câmera de vocês. Vai lá, Vivi, você. Ah, eu quero agradecer imensamente o convite, gostei muito, tá? Espero ser convidado mais vezes. Quero ver ansiosamente os outros convidados. E é isso, um bom fim de semana pra quem vai pegar a estrada amanhã. Parabéns. Beijinhos. Boa viagem. Beijinhos. Gente, obrigado pelo convite. Fiquei realmente muito contente. Eu já tinha falado pro Dinho. Caramba, eu vejo você convidando o pessoal lá. Acho que no dia chega a minha vez, né? Eu acho que eu tava cobrando isso, mas é muito feio. Mas eu cobrei e acabou chegando a minha vez. Que legal. Obrigado por participar num assunto tão gostoso quanto esse aí, tá? Eu sei que a Fefinha e todos estão preparando coisas aí pra frente ainda. E é só agradecer a todo mundo. Os amigos que eu mencionei aqui, um abraço pra todos aí, tá? E é isso daí. Redes sociais, gente. Eu só tenho meu Facebook. É Giba Gilberto. E acabou. Eu não tenho muita coisa não lá. Eu tenho o grupo do pessoal do vírus. Que tá aberto lá. Vocês podem estar vendo as fotos. E as fotos nossas de passeio que eu vivi fazendo. Tá ok? É isso aí, Giba. É, eu quero agradecer a presença de vocês aqui, Nuno. Sim. Quem tava nervoso em participar do podcast, você começa um pouquinho nervoso. Mas logo, logo já passa. É uma conversa comum. Uma conversa comum. Então não tem... E cola? Não tem segredo. Não tem segredo. Foi preciso. Ele fez a cola e nem olhou pra cola. Mas então, pessoal, ficamos por aqui. Como eu disse no início, se inscreva. Curta. Comente. Compartilhe. Nos comentários, deixe de onde vocês estão assistindo. Esse feedback é importante pra nós. Sua participação é muito importante pra gente. Pra podermos engajar. Pra que a gente possa levar mais informações. O meu objetivo é levar informações. Levar entretenimento. Levar curiosidades, né? Pra todos vocês. Levar curiosidade não. Desvendar as curiosidades. Nas descrições, se você quiser se tornar um apoiador do Dedinho de Prosa, na descrição eu vou deixar o meu pix. Aí você se torna os nossos apoiadores. Isso também é importante pra nós. Se você sentir no coração e tiver desejo, um real, dois reais, vai ser muito bem-vindo. Mas não deixem de curtir, comentar, compartilhar, porque a Fefinha vai voltar. Ah, isso. Toda segunda-feira, eventuais sextas, eu estarei aqui com vocês. Te espero na próxima. Fiquem com Deus. Um beijo no coração. Valeu, gente. Até mais. Tchau, tchau.